Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Dalion do Kepler namorando e sobre como o K-pop está mudando nos últimos anos. Será mesmo que tá mudando? A gente vai fazer aí uma análise daquelas bem gostosas. Porque nesse canal... Tem vídeo de casal. Há contragosto de muitos, né? Porque se tem uma coisa que já fez a gente ser cancelada nessa bodega dessa internet... É vídeo de casal. Mas é sempre. Não teve um cancelamento gigantesco e significativo nesse canal que não envolvia, em algum aspecto, um casal no K-pop. É totalmente absurdo essa visão do ocidente. Mas é como é. Seja por causa de framework, seja por causa de não sei o quê. E a gente fez um vídeo, né? Na verdade, o nosso último vídeo foi sobre a Barrie. E todo o descaso que ela tá sofrendo dentro do Kepler para a má administração da empresa, né? O Dan chegou a fazer um vídeo também esses dias sobre como as coisas estão meio que desgringolando pro Kepler. E bem na época do comeback, na verdade, literalmente um dia antes, a gente recebe um post anônimo dizendo que a Dayon tava namorando um menino do grupo, o Cypher. E assim, que também é da quarta geração, aparentemente eles são amiguinhos de 2003 e tal. Eu, na primeira vez que vi isso, achei que, velho, não é possível. Perguntaram até pra gente numa quarta com as notícias. Eu falei, mano, isso não é real. Esse casal não existe porque uma idol rookie namorando nunca aconteceu. Pelo menos assim, uma idol rookie, rookie, rookie mesmo no primeiro ano. Nunca aconteceu. A gente não sabe que idols namoram, principalmente se tratando de adultos, porque a Dayon já é adulta, ela tem 19 anos. Mas aí, velho, parece que não é bem assim. Então a gente vai fazer toda uma análise. Será que o K-pop tá mudando mesmo? A gente tá vendo uma nova era, quando o assunto pelo menos é namoro. Parece até gozada a gente falar isso, gente, que a gente é cancelado todo dia por causa de supostos namoros no K-pop. Mas enfim, fica até o final pra vocês entenderem. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, porque se você tá aqui, você pelo menos curte a fofoca. Então não te custa nada seguir, mesmo que seja no off, pra falar mal da gente. Tem aqui também o valeu, né, do lado do joinha. Um super thank you. Se você quiser dar uma curtidinha aqui, o YouTube paga mal. E a gente é mendiga do canal. Se vocês quiserem continuar nos ajudando, nós temos as redes sociais ao lado. Vai seguir a gente por lá no nosso Instagram pessoais, Instagram do canal. A gente tem roxinha, TikToks, a gente tá em todo lugar. É só vocês nos procurarem. Mas antes da gente falar do caso da Dayon, a gente precisa relembrar vocês sobre como a Coreia e o K-pop lidam quando se tratam de casais e namoro, principalmente entre dois idols. E a gente já cobriu esse tema abessa aqui no canal. Tem muitos vídeos sobre isso. E vocês bem sabem que não é muito bem visto. A história de fendons coreanos e possessão com seus idols é uma canção antiga no K-pop. E assim, namoro e idols não são palavras que andam de mãos dadas, né? A história nos mostra aí vários idols sofrendo represália, não terem assumido namoro. Idols sendo afastados dos grupos, mesmo já tendo mais de 30 anos e se casando. É assim, bem absurdo. A gente conhece bem a história. Se você vai se aprofundando no K-pop, estudando cada vez mais, mais cabeluda a coisa fica. Inclusive, esse tópico lá no K-pop é tratado como um escândalo. A gente aqui no Ocidente, a gente fica chocado com isso, porque pra gente, escândalo é uma coisa mais séria, né? Às vezes envolvendo crimes, realmente coisas mais graves. Um namoro é apenas um namoro. Claro, sempre tem os ciúmes de fendons e tal, mas nunca foi tratado como um escândalo ou algo ruim. Tipo assim, aqui, não tô dizendo que não tem possessão com os ídolos teens, principalmente, né? Que assumem namoro quando são mais jovens. Tem também. Mas a gente nunca temeu pela carreira dos nossos ídolos ocidentais por estarem namorando com os 18, 19, 20, 22 anos. Não, a gente, inclusive, muitas vezes, chipa os casais. Depois de um tempo, a gente aceita. No K-pop, a gente teme de verdade pela carreira dos nossos idols. Não à toa, a gente tinha os delimbens na Coreia, porque eram coisas do que cláusulas implementadas nos próprios contratos de 7, 10, 15 anos no K-pop. Geralmente, os delimbens duravam anos. Depois começaram a ir a colocar ali menos tempo, 3 anos e tudo mais. Atualmente, a conversa que tá rolando no K-pop é que não existe mais o delimbens. O que a galera fala, pelo menos assim, contra atualmente, é que as empresas ali, principalmente nos anos de rookie, quando tem algumas pessoas até menores de idade nos grupos, eles só encorajam as pessoas a focarem em seus grupos, porque namoro pode dar babado, como sempre deu. Então, assim, tenta focar no grupo, pelo menos acontecer. E quando você ficar mais velha, nós vamos namorar, filho? Mais ou menos assim que estão lidando agora. Então, a gente já pode ver que até, pelo menos contra atualmente, já tá rolando algumas mudanças. Mas quem é velha de casa no K-pop, né? Antigo, lá da segunda geração, a gente sabe como o K-pop costumava ser e como o hate era pesado quando se tratava de casais. Inclusive, a gente tinha um programa chamado We Got Married, a gente já cobriu algumas temporadas aqui pra vocês, inclusive, que era um programa onde eles pegavam idols ou celebridades pra conviverem juntos como se fossem um casal. E, gente, esse programa, ele tem script, tá? Todas as pessoas que estão ali estão seguindo um roteiro, mas mesmo assim são pessoas que estão ali, pessoas reais com sentimentos que estão vivendo aquela experiência juntos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, atores que estão há anos fazendo uma série. Aquelas personagens não existem. Mas isso quer dizer que os atores que estão interpretando não amam o personagem que eles fazem? ou os outros contemporâneos de elenco e da equipe? Não, porque é a vida da pessoa de verdade. Então, bate-se muito na tecla, principalmente por fãs internacionais, de que o We Got Married era tudo uma fachada. Mas, querendo ou não, ainda eram duas pessoas, como elas mesmas, em situações que elas eram colocadas pelos scripts, obviamente, né? Porque ninguém tem ideia do que fazer como casada, sabe o que você não é. Mas, ainda assim, eram as pessoas que estavam vivendo aqueles relacionamentos. Tanto que, se você for olhar as temporadas de We Got Married, ao final delas, depois de meses gravando juntos, as pessoas caíam em prantos, assim, era triste de verdade, não era um choro no script. Era um choro, realmente, de duas pessoas que estavam trabalhando juntos há meses, tendo que se desligar, porque eles pararam de conviver como antes. Eles pararam de morar juntos, de fazer tudo juntos, de realmente ter aquele laço. Ou seja, nunca entrou muito na nossa cabeça o hate nesse programa, porque lá na Coreia a galera não. E apesar da gente ter tido alguns casais que caíram nas graças do povo e a galera adorava, como, por exemplo, o Sanjay do B2B e a Joy do Red Velvet, a gente tinha casais que passavam um inferno naquele programa, como foi no caso da temporada da Aung do A-Pink e do Taemin do Shiny, em que ela sofreu muito hate. Essa situação estava no nível dos fãs irem lá no set de gravação de We Got Married, gritando coisas absurdas e hate, tanto pra Naung quanto pra equipe da temporada, sendo que tudo ali era apenas um entretenimento pra galera, né, gente? Foi realmente um negócio de doido. Inclusive, todo mundo sabe que o relacionamento da Naung e do Taemin era dissecado ali no reality como um dos mais puros e genuínos, com mais química e tudo mais, e até hoje é, pelo menos no olho, eles nunca mais interagiram. Era uma coisa que, tipo, era detrimento até pra relação interpessoal de duas pessoas que conviveram muito tempo juntos. É muito louco. E no K-Pop, a gente já teve casais que comeram o pão que o diabo amassou quando se assumiram publicamente, ou pelo menos foram tirados do armário pela despete. Como o caso de 2014, tinha um casal emblemático, ambos vindos da SM, os vocais de ouro da nação, Baekhyun e Taeyeon. Eles namoraram ali por quase dois anos, até oficialmente se separarem, e a despete seguiu eles, conseguiu as fotos deles em dates, no carro e tudo mais, mas os fãs já estavam suspeitando que eles estariam juntos por causa de quê? Couple Outfits, LoveStagrams, que eles estavam fazendo há meses antes de serem pecos no pulo, né? Tanto que o Hichu, do Super Junior, que também é amigo deles, que também é da empresa, né? Chegou até a falar sobre isso, sobre como, tipo assim, às vezes você dá muito amor pros fãs, ele até chega a ressaltar que o Baekhyun e Taeyeon são pessoas que dão muito amor pros fãs, mas que às vezes os fãs se sentem traídos, principalmente porque eles começam a pegar indícios antes, ninguém tinha sido do seu zero, aí do nada, você é tirado do armário. Ele chega a falar bastante disso, ou seja, foi um caso que tomou a mídia coreana. Vou ver que, você é claro? Não sei o que? Não sei o que? Eu acho que há um mês, com gêroso que eu sou, em Sônia, com a Théyeon, com a Théyeon, com a Théyeon, com a Exo, com a Théyeon, com a Théyeon, com a Théyeon e com a Théyeon, com a Théyeon, com a Théyeon. Ele também chegou a dizer que ele nunca tirava fotos com as namoradas dele. E eventualmente as namoradas entendiam porque assim, não era bom deixar rastro nenhum que a galera poderia fazer um inferno na sua vida. Mas assim, né gente, quando a gente tá apaixonada, às vezes a gente não tá nem aí. A gente quer pagar pra ver, ver o que vai acontecer. Porque deve ser um saco você ter que viver todo esse relacionamento escondido, se fazendo ali pra todo mundo. E de hate direcionada a um relacionamento, o Hichu sabe bem porque um colega de grupo dele, Nelson Min, teve o seu casamento totalmente reprovado pelos fãs do Super Junior. E ele foi ouvindo, ouvindo, ouvindo até ele ser eventualmente afastado do Super Junior, né? Mas pelo menos hoje ele vive em paz com a mulher dele, foda-se todo mundo. Mas enfim, na época eles ouviram tudo. Foi muito fobado. Quem ouviu muito na época também foi a Taeyeon, né? Ao namorar o Baekhyun, ela era uma menina mais velha, já tava num grupo há mais tempo. Ele era rookie, ele só tinha dois anos de carreira. Não era muito comum, como a gente disse. O caso da Dayeon é o caso meio Baekhyun. Não é muito comum nos primeiros dois anos as pessoas começarem a namorar dentro do Kpop, pelo menos no ON, assim. Então óbvio, Baekhyun sofreu muito também, né? De fãs que pediam aí a cabeça dele pra ele ser afastado do grupo, tal, tal. Mas ninguém sofreu mais que a Taeyeon, inclusive moralmente, assédio moral, né? Ela era encontrada com vários assédios morais na internet, inclusive teve antes que encontraram com ela num episódio horroroso num aeroporto pra falar horrores com ela, pra ela terminar com o Baekhyun, enfim. E tudo mais. Sendo que na mesma época as meninas já tinham sete anos de carreira. Elas já eram muito veteranas. E tudo bem se elas quisessem ele partir pra alguma coisa mais séria com alguém. Inclusive a Taeyeon não foi a primeira namorada dentro do Girls' Generation. A gente teve o Lee Sung-hee e o Lee Na, a gente teve o Jang Kyung-ho com a Su-young, que até hoje estão juntos dez anos depois, né? Inclusive um dos maiores casais aí da Coreia. E por que que esses dois casais que a gente citou aqui, por exemplo, que estavam dentro do Girls' Generation, o mesmo grupo da Taeyeon, não sofreram o mesmo que ela sofreu? Porque o casal era composto de um ator com uma idol, que já era veterana. Um ator onde as pessoas na Coreia não ligam tanto pra vida pessoal de ator assim. Eles também são reservados, mas não é a mesma coisa. Agora, quando você olha pra um casal onde tem dois idols da mesma empresa, uma menina mais velha, um menino mais novo, que era Rookie, aí tem o machismo, a misoginia, enfim, não foi encontrado com nada de amor. E como a gente consegue ver aqui, era tudo uma roleta russa. Alguns casais eram aprovados e alguns casais conseguiam a aprovação dos coreanos, mas alguns casais sofriam total represália. Por exemplo, Taeyeon namorando um idol Rookie mais novo não foi bem visto. Agora, dois idols, Chingu, né, da mesma idade, da mesma empresa, que já não eram mais Rookies, que já eram chipados antes, já tinham feito ali pictoriais juntos e eram conhecidos como It Visuais, né, os visuais da geração, os visuais de seus grupos estando juntos, já agradaria mais a Coreia, como foi o caso do Kai com a Crystal. Eles foram simplesmente muito aprovados por todo mundo. Obviamente, eles sofreram ali um assédio gigantesco da mídia, eles foram seguidos, tem muitas fotos pessoais dos dois. Foi um momento muito complicado, mas ninguém falava mal do casal em si, todo mundo, inclusive, adorava os dois juntos. E quando eles foram expostos, por exemplo, ninguém temia... Pela carreira. Pela carreira deles, entendeu? Igual você falou, eles sofreram com muita exposição, né, eles talvez sejam o idol couple com mais fotos vazadas ali de momentos muito íntimos, assim, pela mídia mesmo, não é nem sobre hackers e tudo mais, como o caso, sei lá, Tanny, por exemplo. Não, era uma coisa muito carnificina em cima deles, mas o GP amava. Ou seja, era uma roleta russa, não tinha muito um critério pra que idols iriam passar pelo crime e que idols não. Até que no meio da terceira geração, houve um game changer total e completo. O ano era 2018 e dois idols que estavam aí num projeto de subunidade dentro da empresa Cube, se tratava de um dos idols mais famosos do seu grupo e a maior solista da história da Cube, se assumiriam publicamente. Essas pessoas são isso, Ryuna e Dom, e eles mudaram a história do K-pop. E a gente já cobriu a história dos dois aqui no canal diversas vezes. É uma história muito linda de se admirar, inclusive a forma como eles deram a volta por cima, a gente já falou sobre tudo aqui no canal. Desde então, eles se tornaram o primeiro casal de idols público, realmente vivendo seu relacionamento pro público ver. Eles postam fotos direto no Instagram, eles fizeram uma subunidade juntos como casal, eles promoveram juntos como casal, indo em premiações, indo em music shows juntos, indo em programas de variedade juntos, entrevistas juntos. Eles realmente estão mudando, eles mudaram a forma de viver como um casal no K-pop. E isso parece que foi mudando um pouquinho da cabeça dos coreanos, porque eles passaram por um momento horroroso, quando eles foram literalmente expulsos da sua empresa, a troco de apenas terem revelado seu relacionamento. E assim, a princípio, todo mundo pediu a cabeça deles. Só que quando eles de fato foram expulsos e correram o risco de perder suas carreiras, a princípio, a Coreia ficou meio assustada. Tipo, não era bem isso que a gente pediu. Tipo, a gente achou meio escroto eles estarem ali promovendo juntos e sendo um casal o tempo todo, mas não era bem isso que a gente queria. Então a galera começou a ficar meio assustada. Então na hora que eles foram pra P-Nation, redebutaram ali, a galera meio que deu uma abraçada pelo remorso mesmo de terem meio que colaborado, mesmo que em uma parte pequena, a esse desligamento tão abrupto que aconteceu com a Renan e o Dom. E eles meio que ensinaram que dava pra você ser profissional, viver sua vida enquanto artista e ainda ter um relacionamento. Que o fato que eles eram um casal só agregava mais valor à marca e ao branding deles, mas que não alterava em nada o espírito deles de liderar suas próprias carreiras e de serem profissionais gigantescos como eles ainda são. Então a galera começou a repensar. Será que a gente estava certo esse tempo todo durante esses últimos 30 anos de ficar, né, tipo assim, gongando os nossos artistas? Essa galera casa em segredo, sou até genderboys, o primeiro grande árduo da história do K-pop, casou em segredo com uma outra grande atriz. A gente tem esse vídeo também aqui cobrindo esse caso. E assim, ninguém sabia. Ou seja, o cara foi privado, foi tóxico com uma outra pessoa, teve que ter seu relacionamento ali totalmente escondido. Aí a galera pensou, cara, sabe que a gente não tá repetindo esses erros? Vamos tentar dar uma mudada? E depois de Renan e Dom, houve uma sucessão de idol couples sendo revelados que não sofreram represália nenhuma, ou pelo menos bem menos do que a gente estava acostumado. Nenhuma, eu fui demais, mas bem menos. O ano era 2019, pós-Hyo Naidon, e a gente teve diversas revelações de casais. A gente teve Daniel de Hyo, Momo e Hichu, Jenny e Kai, e todos eles foram encontrados com muito menos represália do que os casais que a gente via anteriormente. Obviamente a gente teve o caso do Momo e Hichu, que eles tiveram que passar por mais problemas ali, principalmente por causa da diferença grande de idade que os dois tinham um pro outro, né? Doze anos, a galera não gostou muito disso. Mas fora isso, nenhum deles sofreram grandes represálias ou tanto hate quanto a gente costumava ver outros casais antes. E desde então, na terceira geração, a gente foi tendo ainda mais revelações de casais. Inclusive, a gente tem, sei lá, Chen do Exo e Bob do Icon. Onde já se viu, gente? Na segunda geração, vocês conseguem imaginar isso? Dois dos maiores idols de seus grupos, grupos da Big Three, né? Diga-se de passagem, revelando ali em anos próximos de que eles estavam não só namorando, mas grávidos, indo casar com suas noivas, que estavam grávidas e esperando um neném. Tipo, o Chen já tem dois filhos e são idols que continuaram promovendo em seus grupos. O Icon viveu ainda grandes anos, mesmo com a perna do BI, com esse negócio do Bob. O Chen continuou promovendo com o Exo, foi pro exército, voltou, já promoveu com o Exo de novo depois da volta do exército. E nada mudou. Claro, a gente teve pessoas que se oporam a isso. O Chen, né, passou por várias coisas. A gente viu com os nossos próprios olhos lá na Coreia. Algumas pessoas se opondo a isso. O Bob foi, em programa de variedade na Coreia, falar sobre o fato que ele acha que ele decepcionou alguns fãs, mas nunca ninguém, durante as revelações, estavam temendo que eles fossem ser expulsos do grupo. Igual antes, porque qualquer coisa que um idol fazia, era expulsar do grupo. Era uma coisa assim, saiu afastando. E um namoro poderia ser assim, mas já não tava mais assim tanto. E a gente ainda tem mais casais que estão em plenas promoções. E estão juntos até hoje. Como, por exemplo, o Crush e a Joy. Eles estão em um relacionamento há mais de um ano. A Joy continuou promovendo normalmente com o Red Velvet. O Crush também continua suas atividades normalmente. Não teve nenhuma alteração. A gente tem também o JB do God7, que também está namorando. E também não teve muitas repercussões. Temos também o caso do Yuno Winder, que teve rumores de que ele estaria com uma atriz da YG. E também a galera não falou nada sobre o fandom. Super respeitou. E temos também os blinks super de boca. A possibilidade da Jisoo estar namorando o Jang Hyeon, que foi o ator que contracionou com ela em Snowdrop. Todo mundo está ali esperando pra ver o que vai acontecer. E, inclusive, ele se mostra muito próximo dela e das amigas dela e da família dela, inclusive. E a gente vai mexendo vespeira. A gente ainda teve aí, né, tipo, tênis acontecendo nesses últimos meses. Que era galera, que era, que não. Foi, arrumou. Aconteceu. A mídia coreana, né, cobriu. E mesmo que seja uma coisa que seja mentira aos olhos de alguns, verdade aos olhos de outros, né, a gente teve aí as empresas vindo falar sobre esse vazamento de fotos, expondo, né, a privacidade dos dois, difamando eles de várias formas e tudo mais. O que ninguém fala a respeito desse casal, seja um casal que você acredita que seja real ou não, era o medo deles serem desligados do Blackpink ou do BTS. Tipo, nunca aconteceu esse medo. A galera ficava questionando se as fotos que estavam sendo vazadas eram reais por causa disso. Tipo, vamos parar de falar mentira se for mentira. Vamos parar de expor se for verdade, porque, né, ninguém tá querendo expor, então é escroto. Mas ninguém nunca se preocupou. Meu Deus, isso pode acarretar alguma coisa muito ruim pra carreira da Jisoo por ter... Porque a gente já tá vivendo um outro momento no K-pop, percebe? E agora a gente chega na quarta geração, vamos voltar pro caso da Dayeon. O que aconteceu foi que, em fóruns coreanos, pipocou a informação de que a Dayeon estaria namorando um membro Won do grupo Cypher. E isso aconteceu porque a galera começou a ver que eles estavam até postando fotos em lugares muito parecidos. Eles estavam ali com um couple outfits, roupa parecida. Tinham vazado algumas fotos dela com roupas dele. Ela, inclusive, usou uma bolsa que era dele. Então, com todos esses indícios ali, ficou meio difícil pras empresas negarem. E, inclusive, a gente tem que parafrasear o véio de casa, o Hichu plano. Não deixem rastro se vocês não querem ser percebidos. Mas, como a Isa disse, às vezes a gente quer ser percebido. Ou, às vezes, também a gente não liga se a gente for percebido. Sabe? Porque parece que a gente já tá vivendo uma fase onde as pessoas estão mais de boas quanto a isso. Por exemplo, na quarta geração a gente tem um rumor que não cessa Hyojin e Hei-chan. Parece que eles são um casal, tem muita gente que acredita nisso. A mídia coreana já chegou a especular sobre isso. Nunca houve confirmação, tá? Mas você entende que, tipo, mesmo que isso seja mentira, na verdade, ninguém nunca temeu pela carreira dos dois. Mesmo sendo idols jovens. Tá acontecendo uma coisa diferente no K-pop. E o que acontece, gente? As empresas, como tudo no K-pop é motivo de escândalo, as empresas da Aeon e Doon foram procuradas, obviamente, porque virou uma notícia na mídia, né? E, claro, quando tem esse negócio que pode ser uma coisa que vai difamar, que vai mentir, que não, 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 vai fazer alguma coisa ruim pro grupo ou pro integrante, as empresas já vêm colocar a piroca na mesa, pausando a meosa. Não é mentira? É mentira. E nós só não parem de separar isso. Vamos processar todo mundo. Porque senão a gente vai acabar com vocês. E quando procuradas, tanto a agência do Kepa quanto a agência do Cypher, falaram o seguinte... É difícil prover uma resposta, pois se trata de um assunto pessoal. É difícil confirmar detalhes sobre os rumores de namoro, pois respeitamos a privacidade pessoal dos nossos artistas. Como a gente falou, né, gente? Quando a gente vê notas, assim, de empresas, a gente já começa a ficar com o pé atrás. Porque, como a gente disse, quando é mentira, eles negam de cara, porque é uma coisa que pode, querendo ou não, acarretar uma coisa ruim, né? Por todo o histórico que a gente já viu de namoro no K-pop. Então, as empresas poderam negar, por que elas não negariam? Em 99% das vezes em que eles mandam essa resposta do vamos respeitar a privacidade dos nossos artistas ou não temos como confirmar nada, é porque é verdade, sim. E se doer em você, a gente sente muito. Sentimos muito. E a conclusão que a gente chega nesse babado todo é que também houve uma diferença. Como o K-pop, como a gente conhece essa explosão do Ocidente desde BTS de 2017 pra cá, é um fenômeno mais recente em comparação com a história do K-pop de 30 anos, eu sinto que houve uma troca. Na hora que a gente do Ocidente abraçou o K-pop nesses últimos 5, 6 anos, a gente ficava chocada com essa história dos fãs orientais serem mais possessivos e meio escrotos e tudo mais. Mas agora parece que os ocidentais se tornaram esses fãs. Porque se você for olhar nos fóruns coreanos, tanto de humor de namoro, envolvendo os maiores grupos da nação coreana, que estão pipocando nos fóruns e ninguém tá nem aí. Lógico, por exemplo, até a Dayan mesmo com o O, eles se encontraram algumas críticas, teve gente nesses fóruns grandes falando assim, cara, eles são desrespeito com fãs, eles ainda são rookies, mas na esmagadora maioria do hate mesmo, tá nos tento irão internacional, tá? E a gente tá vendo isso acontecendo com muitos dos humores de namoro que a gente tem visto atualmente. E a gente pensa, cara, talvez seja pelo fato dos coreanos terem assustado um pouco, né, como a gente disse ao longo dos anos, com a proporção que tomou, todo o hate que eles davam pra relacionamentos no K-pop e deram uma suavizada no negócio. Só que agora a gente já tá há um tempo no K-pop, né, nós aqui do Ocidente, e talvez a gente convivendo um pouco mais com essa realidade, podemos ter nos tornado um pouco mais parecidos com o que os coreanos costumavam ser e tomando a mentalidade deles pra nós. Aquele momento também que a gente já tá ficando um pouco mais afeiçoada aos idols e eles viram uma parte importante da nossa vida, talvez a gente tenha invertido um pouco os nossos valores, porque é muito interessante estudar essa justaposição de como que os fãs ocidentais se tornaram mais tóxicos em relação a isso que os fãs orientais. A gente poderia fazer um vídeo, inclusive, analisando talvez o porquê disso, porque eu acho que é uma conversa muito complexa. Mas a verdade é uma só, e é essa. Talvez a gente esteja vivendo um novo momento no K-pop, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e talvez os papéis estejam invertidos. Então é isso, gente. O que vocês acham sobre tudo isso? Vocês concordam com essa análise que a gente fez? E esse motivo que a gente deu aqui no final, talvez, pra essa mudança estar acontecendo? Comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente adora fazer esse tipo de vídeo. Se você gostou, comenta. Também dá a sua opinião, discorda. Enfim, gente, no respeito, é nóis. As queridas sociais, tudo de sempre. Um beijo. Anião! É isso, nunca tá lembrando, não. Eu esqueço toda vez.